laboratório de criatividade mês da criança outubro vamos brincar olha que legal esse disco que a gente joga assim e ele vai girando é muito legal para você brincar com seus amigos para você brincar sozinho com quem você quiser e o mais legal é que você vai fazer esse brinquedo olha como ele é legal quando você joga ele sai girando é muito legal é só você fazer assim ó esse movimento e ele sai quando você solta ele está girando mas ele gira bem rápido e ele vai bem longe vamos então fazer esse disco vamos então para fazer você vai pegar dois pratos de papelão são esses pratinhos assim ó de bolo é de colocar salgadinho de festinha tá porque a gente vai fazer esse disco com esses dois pratinhos tá então a primeira coisa é a gente cortar aqui ó ó essa parte aqui do do prato e se você não consegue cortar sozinho você pode pedir ajuda da sua mãe ou alguém que tá aí com você em casa tá bom então eu vou mostrar para vocês onde a gente vai cortar vou fazer aqui o desenho da onde a gente vai cortar é aqui ó essa parte interna aqui do prato ó tô fazendo desenho para aparecer aí para você ele já vem com essas marquinhas o prato e é aqui que a gente vai cortar então a gente vai cortar aqui e a gente vai cortar e aqui ó tá bom vamos lá então fazer esse corte vamos lá ó vamos começar a cortar aqui ó agora eu já fiz o risco eu vou cortar em cima desse risco aqui ó tá que é a parte interna do nosso disco vamos lá é muito legal a gente fazer fazer nossos próprios brinquedos né sim porque a brincadeira tem um gostinho diferente então procure aí os seus pratinhos se você pega uma festinha pergunta mãe tem pratinha em casa agora agora a gente vai colar ó aqui a parte de dentro aqui a parte de fora ó deu aqui ele ele é ele rasgou um pouquinho vou pôr um pedaço da crepe aqui porque a gente vai precisar colar um pratinho no outro então vou pôr uma fita crepe aqui porque deu uma rasgadinha mas não faz mal a gente vai consertando tá bom e pode ser pratinho usado não precisa ser pratinho novo tá então agora a gente vai colar um no outro assim a gente vai usar dois tipos de cola a gente vai colocar essa cola líquida aqui e depois depois vamos colocar a fita crepe por fora porque se você colocar só essa cola aqui não é suficiente tá se você colocar somente essa cola ele pode ser que ele abra e a gente não pode deixar ele abrir tem que ser bem firme então eu coloquei cola aqui em toda a volta e agora vou juntar uma parte da outra assim vou apertar a cola dele aqui em todos os lados direitinho e agora a gente vai vir com a fita crepe tá a gente vai pegar a fita crepe a gente vai tirando pedacinhos da fita crepe assim ó e vai colocando estamos quase terminando ó e já colamos todinha a volta assim 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 para ajudar a colar e a gente vai fazer isso em toda a volta do nosso disco tá bom vamos lá vai tirando os pedacinhos de fita crepe e vai colocando aqui ó e estamos quase terminando ó já colamos todinha a volta daí você vai ajeitando bem aqui passando a mão assim para ficar bem firme e o nosso disco já vai para a segunda etapa que é o que quando a gente decora olha está todo decorado com esses desenhos super legais que eu fiz e eu vou começar a decorar esse daqui para você ver como que a gente faz a gente vai utilizar essa canetinha tá bom pega aí suas canetinha e vamos começar a decorar vou começar a fazer um risco aqui ó um risco não vou contornar aqui essa parte porque eu marquei com 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 marrom para você ver né aonde eu ia cortar e eu quero cobrir essa canetinha marrom ficou aqui então eu vou cobrir com uma cor mais escura o azul e vai ficar bem legal assim e você pode decorar é cada lado de um jeito ó esse aqui eu decorei assim o outro lado eu decorei assim legal né agora eu vou colocar uma outra cor aqui depois do azul vou colocar esse verde aqui vou fazer um outro círculo ao redor desse assim ó e essa decoração você faz do jeito que você acha legal porque porque ele é seu se você quiser fazer com as coisas do teu time pode fica legal se você quiser colar stickers aqui no no seu no seu disco também pode fica legal é você que vai escolher agora eu vou fazer aqui umas umas setinhas assim sobe e desce olha que legal que vai ficar sobe e desce sobe e desce fazemos em toda a volta é um desenho livre tá você pode deixar aí livre você pode se soltar e vai fazendo não tem certo nem errado tem o teu jeitinho de fazer as coisas porque o brinquedo é seu ah deixa eu te falou ah deixa eu te falar uma coisa você pode fazer dois e dar de presente para um amigo imagina que legal quando vocês forem no parque é num campo no quintal da casa teu amigo veio te visitar e diz ah eu fiz um brinquedo para a gente brincar juntos ou tua amiga né ai vamos brincar juntas de jogar esse disco uma para outra e daí vocês brincam ah é muito legal vocês vão ver ele vai super rápido ó agora aqui eu vou fazer tipo umas ondinhas assim ó aqui ó ele já tem aquelas marquinhas do prato daí quando a gente passa ela vai ficando essas ondinhas aqui bem legais vamos fazer em toda a volta vamos fazer em toda a volta aqui bem legal daí eu vou pegar essa caneta aqui ó ela tem uma ponta bem grossa ó e veja que efeito legal que ela dá aqui ó ela vai deixando uns pontinhos brancos embaixo de vez em quando ó os pontinhos já sumiram aqui ficou os pontinhos aqui não mas não faz mal a gente segue em frente ó voltou os pontinhos de novo os pontinhos aparecem quando eles querem ah descobri os pontinhos aparecem quando a gente passa bem levezinha a mão olha que legal vou passar agora uma outra cor vou pegar aqui essa canetinha amarela e vou fazer um círculo também vou passar assim toda volta e agora a gente já está terminando esse lado do nosso disco veja como ficou legal esse ficou parecido com esse daí esse aqui eu já coloquei outras cores mas aqui eu quero fazer uma coisa diferente gente aqui eu vou fazer esse contorno aqui como a gente sempre faz né para cobrir esse marrom que eu coloquei aqui e esse disco esse lado do disco também já está ficando pronto super divertido e eu tenho certeza que você vai brincar muito com ele só tem que tomar cuidado para não ir na água tá bom porque ele é feito de papelão esses pratinhos aqui são pratinhos de papelão e dá para fazer com pratinhos de plástico acho que não mas você pode testar vou fazer umas pintinhas aqui rosa e olha que legal que ficou esse nosso disco não é difícil de fazer e é muito divertido muito divertido para a gente brincar vamos lá então vamos jogar joguei esse muito legal 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 muito legal